Neste vídeo, aquilo que pretendemos é determinar o produto de 31,2 por 19. E, como acontece frequentemente, existem várias estratégias, várias maneiras de calcular este produto. Mas, primeiro, sugiro que parem o vídeo e tentem calcular isto sozinhos. Muito bem, vamos avançar juntos. Uma das estratégias possíveis será começar por pensar a quantas décimas corresponde este número, 31,2. Bem, 31,2 vai corresponder a 312 décimas. 312 décimas. Então, podemos pensar que aquilo que queremos é multiplicar 312 décimas por 19. 312 décimas vezes 19. E, agora, aquilo que nos interessa será perceber quanto será 312 qualquer coisa vezes 19. E isso irá corresponder ao produto que procuramos, mas em décimas. E, depois, podemos voltar a convertê-lo num número na forma decimal. Então, vamos calcular. Quanto será 312 vezes 19? Vezes 19. Então, vamos começar por calcular 9 vezes 2, que são 18. E, depois, temos 9 vezes 1, que são 9, com 1 que vem de trás. Ficamos com 10 e volta a ir 1 para a frente. E, depois, temos 9 vezes 3, que são 27, com 1 de trás, 28. E, se esta estratégia de cálculo não vos é familiar, existem vídeos na Khan Academy que explicam como podemos calcular esta multiplicação. Mas, avançando, agora vamos multiplicar este 1 pelo valor que temos aqui em cima. Mas, como na prática isto é multiplicar 10 por o valor que temos aqui em cima, podemos deixar este espaço vago ou escrever aqui um 0. E, agora, vamos ter 1 vezes 2, que são 2. 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes 3, que é 3. E, para terminar, temos de adicionar estes dois valores e ficamos com 8 e 0, 8, 0 mais 2, 2, 8 e 1, 9 e 2 e 3, 5. Então, temos 5, 9, 2, 8 ou 5.928, mas este não é o resultado desta multiplicação. É o resultado desta aqui. Aquilo que temos são 5.928 décimas. Isto é igual a 5.928 décimas. O nosso resultado encontra-se em décimas. E, agora, como é que podemos apresentar este resultado? Não em décimas, mas com um número escrito na forma decimal. Bem, se o que temos são décimas, vamos pensar posição por posição o que é que temos. Aqui, se esta corresponder à casa das décimas, então, a seguir, vamos encontrar a vírgula, depois a casa das unidades, a casa das dezenas e a casa das centenas. E, se o que temos são 8 décimas, então, vamos escrever o 8 nesta casa, na casa correspondente às décimas. Temos aqui o 8. E, agora, escrevemos um algarismo em cada uma das casas. O que é que vamos ter? Temos aqui um 2, que corresponde a 20 décimas, e 20 décimas são 2 unidades. Depois, temos 9, 900 décimas, e isso corresponde a 9 dezenas. E, por último, temos, ainda, um 5, que aqui corresponde a 5.000 décimas, ou seja, 5 centenas. Tínhamos, então, uma determinada quantidade de décimas, e escrevendo o algarismo que se encontra mais à direita, na casa que corresponde, precisamente, às décimas, escrevemos, depois, cada um dos outros algarismos, um por um, em cada uma das outras casas. E, concluímos que o produto que procurávamos vai corresponder a 592 unidades e 8 décimas. Isto é igual a 592,8. 592 unidades e 8 décimas. Outra forma de pensarmos, quando queremos realizar esta multiplicação, poderá ser olharmos apenas para os algarismos que nos aparecem, e não necessariamente no número que nos aparece. Isto é, de certa forma, ignorar, por momentos, que temos aqui números que incluem vírgulas, que temos números escritos na forma decimal. E, depois de calcularmos o produto desses números, esquecendo a vírgula, no final, perceber onde é que a vírgula terá de aparecer. Portanto, iríamos determinar quando seria 312 vezes 19, que foi aquilo que começámos por fazer aqui, basicamente multiplicando os números que aqui tínhamos sem o uso da vírgula, e depois chegarmos à conclusão que, ok, a nossa resposta vai ter de incluir os algarismos 5, 9, 2, 8 por esta ordem. E agora, onde é que deverá aparecer a vírgula para que a minha resposta seja razoável, para que faça sentido, tendo em conta os números de partida, os números que estamos a multiplicar. E é aqui que entra em conta alguma estimativa. Então, se aquilo que queremos é multiplicar 31,2 por 19, se quisermos estimar este produto, poderemos pensar que isto terá de ser aproximadamente igual a quanto? 31,2 poderemos pensar que é aproximadamente 30, e 19 é aproximadamente 20. E quanto é 30 vezes 20? 30 vezes 20 são 600. E desta forma, ficamos a saber que o produto que procuramos terá de ser aproximadamente 600. Ora, se terá de ser aproximadamente 600, onde é que vamos pôr aqui a nossa vírgula? Então, se sabemos que a resposta terá de ter os algarismos 5, 9, 2 e 8, onde é que ponho a vírgula para que isto seja um número próximo de 600? Bem, se puséssemos a vírgula aqui, não tínhamos um número próximo de 600, é muito maior. Já se puséssemos a vírgula, por exemplo, aqui, tínhamos um número muito mais pequeno do que 600. Este é um número próximo de 60. E se pusermos a vírgula aqui, temos um número ainda mais pequeno, temos um número próximo de 6. Se procuramos um número próximo de 600, então temos de pôr a vírgula aqui. E esta é uma estratégia que vos permite olhar para os resultados obtidos e ter uma noção se fazem ou não sentido, se são ou não razoáveis. Se concluímos pela nossa estimativa que o produto que procuramos tem de ser aproximadamente 600, esta é uma resposta bastante satisfatória. Faz sentido que a nossa resposta seja 592,8. Temos aqui um número bastante aproximado de 600.